O Sol em Cabo Frio, por Mauro Leal Antes do alvorecer, no cume da Perene e Alva Duna Boa Vista, avistamos o formoso, majestoso e monumental Escudo, o Forte São Mateus, e deslumbramos com o sobrevoar e o gorjear de bandos de aves marinhas, à espera da estrela de fogo despontar a leste do azul celeste para aquecer os filhinhos, nas sarjetas, nos orfanatos, nos asilos, nos cárceres, nos ninhos e na florida Praça das Águas, com os seus raios a iluminar, fazendo encantar a fascinada plateia que está a enamorar as dóceis e inocentes carpas no espelho das claras águas a bailar e coroar ao ilustre soldado solitário, após acesa noite, em defesa com suas amantes e inseparáveis armaduras a empunhar, à espera do toque de alvorada do clarim soar, seja a beira-mar, na guarita, na encantada Praça das Águas, no Forte, no Farol, na orla do lindo canal Boca da Pedra Azul, o lindo Itajuru, nos hospitais, no cume, no vale, na trincheira, e para os velhos e humildes pescadores, no enfrentamento desbravando o encapelado mar, é a estrela bússola, a ferida da partida, transpondo o alcance do atento e otimista olhar num singular privilégio de vê-lo raiar. Legenda Adriana Zanotto